Olá, pessoal! Conforme combinado, nós vamos continuar a falar sobre o Quíron, este mestre, este curador ferido. E por que falarmos sobre o Quíron? Porque ele tem muito a nos ensinar, tanto na astrologia como na mitologia. Ele foi um curador ferido e que aprendeu a lidar com as próprias feridas internas. E todos nós temos questões, ainda mais agora, neste momento de pandemia, ou perdemos entes queridos, pessoas adoecendo, com problemas financeiros. Estamos todos imersos nessa situação. Porém, nós podemos saber conviver com estas questões e vivermos da melhor maneira possível, apesar das adversidades. É isso que o Quíron nos ensina, tá? Como sair destas feridas, ok? Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcia Ferreira. Nós temos aqui no Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, muitos cursos online, com uma formação completa, e também os cursos de especialização, onde nós contemplamos toda a técnica astrológica, da maneira que você conhece, acrescentando esta visão psicológica, como você vai ver nesse vídeo, e também nos atendimentos, tá? Nós fazemos sempre essa junção dos dois saberes, tá? Bem, no vídeo anterior, nós já sabemos como se deu o mito de Quíron. Então, fazendo um breve resumo, ele nasceu de uma paixão ali avassaladora entre o Cronos, que era um deus imortal e uma ninfa mortal, né? Ele se apaixonou e ele se transmorfoseou em cavalo para poder ter a fílera. E desta união nasceu, então, um centauro e que foi rejeitado, principalmente pela mãe, mas pelos pais também, né? Pela forma, tá? Meio homem, meio animal, a mãe rejeitou. Então, esta foi a primeira ferida de Quíron, tá? Ainda bem que ele foi adotado pelo Apolo e aprendeu muitos conhecimentos, adquiriu muita sabedoria, e logo se revelou muito bondoso, muito inteligente, superior aos demais centauros, tá? Inadvertidamente, ele recebeu uma flechada de um amigo dele, do Heracles, e ficou com a flecha, então, fincada na coxa e com uma dor terrível e incurável. E como ele tinha toda aquela sabedoria, ele, então, desenvolveu cada vez mais as artes curativas, tanto para o seu próprio problema, como também para ajudar os demais, né? E é aí que, então, nós podemos começar a aproveitar essa sabedoria do Quíron, tá? No mapa, todos nós temos Quíron em algum setor, no mapa astrológico. Então, eu te convidei primeiro para observar em que setor do seu mapa e que Quíron se encontra, tá? E hoje eu vou te convidar para dar mais um passo e podermos observar os aspectos também que o Quíron apresenta no seu mapa. Então, nós falamos sobre a questão do setor em que se encontra no seu mapa, da repetição dos erros. Ali nós temos uma tendência mesmo, muito forte, a ficarmos repetindo os mesmos erros indefinidamente. E aí que entra, digamos, essa nossa visão aqui do CEAP, que nós procuramos investigar o porquê, o que está por trás dessa repetição de erros. Nós não simplesmente aceitamos, ah, ok, neste setor do mapa eu tenho uma tendência a repetir os erros. Sim, mas o que acontece na dinâmica psíquica que nos leva, todos nós, a isso? E eu comentei com vocês que muitas vezes, conforme o Quíron estiver no mapa, isso não se dá em todos os mapas, mas que ele pode estar relacionado com a ordem do trauma. E que um trauma psíquico é aquele famoso over, é aquele demais, alguma coisa que excedeu a capacidade da pessoa de elaborar tudo aquilo, né? Alguma coisa que ela foi pega de surpresa e que teve que lidar com aquilo sem estar preparada. Então, aquilo, como não cabe, a gente não integra na psique, fica como que uma parte excluída da psique, né? Muitas vezes, estes traumas. Então, muitas vezes, isso se dá no setor onde está o Quíron, está nos indicando alguma coisa muito forte que possa ter acontecido ao longo da vida. E também eu comentei com vocês que o trauma, muitas vezes, não é na hora que a gente percebe. Às vezes, ele fica ali tão reprimido no inconsciente que a gente vai perceber 20, 30 anos depois, né? Como eu citei, a questão dos abusos sexuais. Mas vale a pena essa investigação do Quíron em seu mapa, ok? Bem, se nós entendermos astrologicamente que o Quíron, ele foi descoberto ali entre as órbitas de Saturno e de Urano, nós podemos pensá-lo, né? Ele já tem aquele símbolo da chave como um mediador entre essas energias. O Saturno, como o último planeta visível, então ele vai nos falar ainda de uma esfera do eu, egóica, né? Então, que nós, através dos atributos de Saturno, de persistência, de muita disciplina, trabalho, da memória, do que nós aprendemos com os nossos erros, né? De uma capacidade de resiliência que nós vamos desenvolvendo cada vez mais, que todas as vezes que nós conseguimos conter essas questões dentro de nós, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de resiliência. Isso significa que nós vamos ficando mais fortes. Sabe como um bambu, que quando ele é curvado pelo vento, ele tem essa capacidade de voltar para a posição original, né? Ele tem uma força, uma rigidez e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade. É disso que nós falamos quando falamos de resiliência. Então, quanto mais nós tivermos, digamos, de bem com o nosso Saturno do mapa, aprendendo com os erros, utilizando as nossas funções egóicas, de memória, né? De conseguir controlar os impulsos, mais nós estaríamos resilientes e mais fortes. Então, pensem, o Quíron está no meio entre Saturno e Urano. Urano já nos fala de uma questão progressista, de liberdade. É um planeta transpessoal, são esferas muito além do eu, do ego. E ele está ligado com o conhecimento, com o que nós captamos, que está ainda muito à frente do nosso tempo atual. É como aquelas antenas parabólicas, né? Que vão captando todos os avanços, muito além do ego e da questão pessoal. Então, se o Quíron está localizado ali, ele é este mediador, então, tá? Entre o eu e estas energias tão transcendentais, tá? Ótimo, porque desta maneira, ele pode nos ajudar e nos orientar. Como lidar com coisas que, por serem tão além da nossa esfera pessoal, egoica, nós não sabemos lidar, né? Então, como conjugar essas duas energias? Através do conhecimento que o Urano nos traz, tá? E toda essa capacidade da persistência e de aprender com os erros do Saturno, tá? E foi assim que o Quíron conseguiu conviver com as feridas. Vejam, gente, existem feridas que se dão numa época tão primitiva, tão ali de bebê, que nós... Muitas vezes, algum trauma que se deu de nascimento, em que pode não haver uma resolução total e completa. Resolução que eu falo no sentido daquilo sumir, nunca mais aparecer. Mesmo para esses casos, há solução, ok? Porque é como eu sempre repito, na astrologia psicológica, nós temos sempre esta perspectiva de algo evolutivo, porque a dinâmica psíquica tem condições de evoluir. E através deste conhecimento, conhecimento interno, um conhecimento profundo também, nós temos condições de dar conta, de acolher, até estes piores traumas, tá? Sempre falo também que se nós não fizermos este movimento, desta ligação com o inconsciente, estabelecendo essas pontes com o que está lá reprimido no inconsciente, se não houver esse trabalho de trazer para o ego, trazer para a consciência, trazer para o conhecimento, né? Para a gente poder gerenciar isso, tudo isso vai sair na forma de ansiedades, de angústias, de fobias, tá? Porque aquilo não some. Então, é quase que uma obrigação em nós nos debruçarmos profundamente sobre algumas questões mais dolorosas que possam ter havido aí ao longo do desenvolvimento. E podem acontecer também questões psicossomáticas, tá? E é isso que eu quero te convidar hoje. Para nós observarmos os aspectos de Quíron com os planetas, que podem, ali, quando nós vemos aquilo, pode resultar em tendências para que o indivíduo desenvolva algumas problemáticas psicossomáticas. Então, aí, o pessoal já assusta, fala, nossa, olha, do meu marido, ele tem Quíron com o sol, quer dizer que ele vai ter um infarto. Não é assim, gente, tá? Existe uma tendência, mas existe também N coisas que podemos fazer a nível físico e a nível psicológico, tá? A gente sempre salienta muito aqui o lado psicológico, mas é claro que se a pessoa não fizer nada, ficar obesa, né, e vai dar uma mãozinha para aquelas questões de colesterol, enfim, vai dar uma mãozinha para aquela tendência que ela já traz em seu mapa natal, ok? Então, vamos começar com quando houver aspectos entre Quíron e o sol, tá? Que aspectos eu me refiro? Em geral, a conjunção é o aspecto mais forte, em segundo lugar, a oposição, mas também a quadratura. Então, nós vamos observar nos mapas dos nossos entes queridos, dos nossos clientes, no nosso próprio mapa, se há ali algum aspecto de Quíron com o sol. E aí, nós podemos pensar que possam haver problemas de coluna, lembrem-se agora para os meus alunos da aula das regências dos planetas com as partes do corpo. Então, o sol rege toda essa parte do coração, do peito e também da coluna vertebral. Então, problemas não musculares, tá? Problemas em termos da coluna mesmo, estruturais, tá? Então, vamos observar isso, um Quíron com o sol. Quíron com a lua, uma conjunção, uma oposição, uma quadratura, questões todas ligadas ao feminino, problemas hormonais, problemas na menarca, problemas com, por exemplo, na menopausa, tá? Problemas com o seio, com o útero, tá? Problemas também dos ovários, né? Todos estes problemas, problemas também emocionais, problemas ligados com a parte estomacal, né? Porque a lua rege o estômago também. Toda essa parte oral é regida pela lua também, tá? Então, observando ali, ah, tá bom, eu detectei o problema, mas e agora? O que eu faço? Porque se tá no corpo, não tem jeito. É claro que tem jeito, tá? É porque por trás disso, se é um problema com a lua, nós podemos encarar os problemas emocionais. Porque eles vão se refletir na psicossomática, claro. Mas como assim encarar? Encarar essas feridas, essas problemáticas, não adianta fazer de conta que aquilo não existe, deixar ali reprimido no inconsciente, ok? Mercúrio, problemas na fala, na comunicação, problemas até neurológicos, que pegam com essa parte toda neurológica, né? Do pensamento bem do cérebro mesmo. Estamos falando da psique, estamos falando do cérebro, dos impulsos nervosos, tá? Locomoção também, né? É mercúrio, claro. Mercúrio vai pra cá e vai pra lá. Habilidades manuais, mão, braço, né? Até aqui é regido por mercúrio, tá? Problemas respiratórios, não podemos esquecer. É uma fortíssima expressão de problemas mercuriais, tá? Então, um quíron com mercúrio, nós temos que tomar cuidado. Além de conscientizar aonde que possa ter havido, pode ter havido ali um problema com asma, bronquite, né? Nós sabemos que todos esses são problemas psicossomáticos, né? Questões ali muito primitivas com a mãe, o que o bebê não pôde expressar, né? O que ele sentiu em termos de tensão, de ansiedade, de privação, de falta, podem se expressar. Então, vamos tentar olhar pra isso, tentar trabalhar essas questões. Ou também, terapias respiratórias, quando se começar alguma sintomatologia a se apresentar, natação, existe aí uma infinidade de recursos. Então, de novo, nada nós encaramos aqui na astrologia psicológica como uma condenação. Porém, conhecer é fundamental. Conscientizar e integrar pra aquilo não ficar operando ali de forma descontrolada, ok? Problemas venusianos. Rins, lembram-se dos meus alunos da aula, rege os rins, tá? Também os ovários e também problemas até com diabetes, porque a Vênus rege toda essa parte, né? Os doces, as guloseimas, tudo que é gostoso, né? Então, como nós vamos falar adiante ali, já problema com fígado e com... que é Júpiter e Vênus, a gente já vai juntando tudo, por exemplo, tá ok? Problemas com Marte. Acidentes, bater a cabeça, cabeça regida por Marte, né? O rosto, muitas figuras arianas ou com Marte muito proeminente no mapa, trazem cicatrizes na cabeça. Podem reparar, tá? Bateu a cabeça ou deu um... não sei quem passou, bateu com a raquete do tênis, caiu no chão, bateu na porta, tá? Ou problemas no rosto de uma forma geral, tá? Musculatura. E questões muito agudas, inflamações, febres, né? Coisas que se dão de forma rápida, agudas, tá? Também nós vamos ver ali uma conjunção de Quiro e Marte, né? Uma quadratura, uma oposição de Quiro e Marte, tá? Depois, como eu falei, Quiro e Júpiter. Problemas no fígado, problemas com colesterol. se somar, porque sempre é uma alquimia, né, gente? A gente faz estes recortes que é pra poder explicar, porque não tem como a gente explicar um Quiro com o planeta se a gente não falar só deles. Mas depois sempre tem a alquimia com o mapa todo. Então, você já pegou ali um Quiro com Júpiter e ainda uma Vênus mais complicada, aí sim a gente pode pensar pra todo esse lado que eu falei, tá? Problemas no fígado, problemas de diabetes, tudo isso. Um Quiro com Saturno, as articulações todas, né? O Saturno rege toda essa parte. Pela regência de Capricórnio, ele rege também os joelhos, os ossos, todos os ossos, dentes, unha, tá? Todas essas partes duras, né? A pele também. E também a coluna, tá? Assim como o Sol. Então, você pega ali um problema com o Sol e um problema com o Saturno, você já pode pensar que haverá essa tendência. Ótimo a gente saber pra podermos cuidar, tá? Problema com Urano, problemas de circulação, problemas vasculares, né? Urano é o regente de Aquário, nós sabemos que ali pode haver, nas pessoas de Aquário, uma questão com circulação do sangue mesmo. Por isso que elas não toleram muito clima frio, né? Elas ficam com as extremidades muito frias, pé gelado, mão gelada, por causa dessas questões mas mesmo com circulação do Aquário, que é um signo, até o próprio símbolo, né? Fala de uma coisa muito errática, né? E de novo, problemas neurológicos. Então, se você pegar um mapa com questões difíceis de Mercúrio, Urano, também envolvendo Quíron, podemos pensar pra todas essas problemáticas, inclusive até as derivações, né? Pra epilepsia, por exemplo, tá? Esse tipo de doença, tá? Problemas com Netuno, pés, que é o regente de peixe, né? Infecções, quando mexe com a linfa, tá? Do corpo, com questões que não são muito claras, obscuras, diagnósticos difíceis, tá? É toda... E também, claro, de uma maneira mais óbvia, os pés, sem dúvida nenhuma. Problemas piscianos, netunianos, a gente já vê ou aquelas problemáticas pé chato, que cai com facilidade na infância, né? Ou problemas de falta aí de uma base, um problema aí corporal com Netuno, né? E diagnósticos difíceis e não claros, tá? Problemas de Quirum e Plutão nos órgãos escretores, tumores, também coisas invisíveis e que se manifestam de uma forma bastante contundente, forte, até de câncer, que as pessoas não querem nem ouvir falar dessa palavra, mas também nós precisamos estar atentos pra isso. Então, vejam, nas aulas, nos nossos cursos online, os alunos falam muito isso, mas é uma coisa? Ou é outra? Mas é a casa 6 só? Mas é o regente da casa 6 pra gente ver doença? Mas é só, Quirum, não é só uma coisa ou outra. É uma alquimia do mapa que você vai caminhando na interpretação e você vai juntando as partes. E também, como eu sempre falo, quanto mais confirmações você tem no mapa, mais certeza você tem de alguma coisa. Então, eu te convido aí pra dar uma curtidinha, ativa o sininho pra gente poder estar sempre em contato, tá? E vamos continuar a falar sobre Quirum. De novo, podem haver interrupções com os vídeos das semanas, tá? Mas é só nos acompanhar aí que vai ter muita informação, tá? E estão também em todas as nossas outras redes que você pode nos encontrar no Instagram, Facebook, tá? E também no YouTube, claro. Tá ok? Uma ótima semana e até a próxima.